Olha, eu tô com o cara desarrumada. Gente, eu vou começar esse compilado de hoje aqui. Deixa eu explicar um negócio pra vocês. Tem um monte de vocês que não gostam dessas imagens aqui do lado, que fica colorida aqui, que vocês querem o vídeo em tela cheia. Só que esse tipo de vídeo, gente, que vocês estão vendo agora aqui, é um compilado de vídeo do Instagram, de história do Instagram. E no Instagram, o story deles é assim. Então, por isso que vocês veem de lado, não tem como gravar do outro jeito. Mas, como tem vários de vocês que não tem Instagram, eu pego lá todos os vidinhos que eu faço durante a semana e coloco aqui pra vocês dar uma olhadinha, tá bom? Bom dia! Ai, acordei de sopetão aqui, que a mãe bateu aqui em casa. Veio trazer queijo pra mim, queijo porunguinha. Cadê eu mostrar pra vocês? Trouxe dois, trouxe um casalzinho de queijo porunguinha pra mim. Daí eu fiz um café aqui, já tô bebendo. Dá pra dar uma despertada, né? Acordei cedo, não tenho o que fazer. Hoje era um dia que era pra mim estar dormindo até meio-dia, acordar com dor de cabeça, caçando remédio. Até a saudade de caçar remédio pra dor de cabeça eu tô. Se Deus quiser, logo, logo vai passar essas coisas. Né? Que nós não podemos ficar nessa vida. Cheguei aqui na casa da mãe pra almoçar. Vamos dar uma fuçada na panela, com que a mãe fez de mistura. Ai, que delícia. Olha, foi enfrito, gente do céu. Tá até sequinho. Hum, deu até água na minha boca. Hoje tá aqueles dias que no sol tá calor, que tá, que tá de pular pra cima. Daí você vai na sombra, tá frio. A gente fica sem ter onde ir. Acabei de almoçar agora, tô indo lá em casa resolver os negócios. Tem que fazer uma limpeza na casa também, né? Nem levei roupa. E acho que nem vou lavar. Talvez amanhã. E se eu ficar sem fazer a história pra vocês, é por causa disso. É porque eu tô cheio de as coisas pra fazer. Se ficar filmando, não sai nada hoje. Nossa, eu tô só o caco. Foi na mãe jantar, fiz tudo que eu tinha que fazer. Ai, gente do céu. Eu faço assim, eu respiro, chego a estralar até as costas de canseiro. Hoje, na hora que eu deitar, eu vou desmaiar. Mas antes de desmaiar, não é hora de desmaiar agora. Eu vou mostrar um negócio pra vocês, vocês vão ficar, como eu posso dizer, com lombrica. Ganhei um bolo de chocolate da minha vizinha. Ai, gente, eu tenho que mostrar pra vocês. Espera aí. Olha se não é de juntar água na boca. Ai, que cheiro gostoso de chocolate. Daí eu comprei um refrigerante. Cadê o refrigerante, meu Jesus? Ah, tá aqui. Comprou um refrigerantinho, falou, bá, pra poder comer o bolo. Eu falei assim, ai, pelo menos no domingo, a hora que eu terminar de fazer tudo que eu tenho pra fazer, ainda tem. Se eu caçar serviço aqui, tem. Eu falei, a hora que eu terminar tudo, eu quero deitar, comer meu bolo, beber meu refrigerante, engordar, né, retocar meu quadril, pra começar a semana bem. Tava vendo agora uma reportagem do Fantástico, que estava fazendo uns negócios lá pra mandar foguete pra Marte, pra... sei lá o que que estão funcionando em Marte, mas, enfim, não é esse o assunto. Eu fico pensando, com tanta gente passando fome no mundo, tanta gente precisando de ajuda, né, por que será que eles gastam tanto dinheiro mandando um foguete pra Marte, sendo que não tem nada lá, não tem ninguém lá, ninguém vai morar lá. E... ou vai, né, quem sabe um dia vai. Mas não é nenhuma crítica, é só uma curiosidade, né, deve existir um motivo, por que que é mais importante gastar um dinheiro pra mandar um foguete pra Marte, pro espaço, do que usar esse mesmo dinheiro pra ajudar quem tá passando fome. Deve existir um motivo, né? Não é possível. É um dinheirão, só pra mandar lá um monte de gente eles iam conseguir ajudar se não precisasse fazer isso. Bom dia. Nem preciso falar que eu tô com preguiça, né? Ai, tá frio. Daqui a pouco eu levanto, deixa eu aproveitar mais 10 minutinhos aqui na cama. Ai, veio uma má notícia já cedo aqui em casa. O homem dessa besta me bateu aqui que eu esqueci de não saber se buscasse conto, né? A conta a gente esquece. Se fosse dinheiro, eu tava cedo, eu madrugava lá atrás do dinheiro. Mas o homem veio trazer minha conta aqui já que eu não fui buscar. Olha, Fubá trouxe, disse que não tem o que fazer. Diz que não tem como diminuir, eu vou ter que pagar o valor adicionado por causa dos vazamentos aqui em casa. Vai fazer o quê? Seja não pagar... Tem que pagar, né, Fubá? Vai fazer o quê? Ah, já fiquei até desgostoso. Ah, imagina uma conta, a gente pagar o quanto que tem aqui. Eu pagava geralmente 60... Seis, sete, oito... Vinte real a mais, vinte real é dois litrão de cerveza. Eu conto as coisas por litrão agora. Porque eu tô com tanta vontade no barco, vocês nem imaginam que é até por litrão eu tô contando. Ai, vou ter que pagar a minha conta alta, não tem jeito. Ai. Nossa, mas tá um dia lindo hoje aqui na minha cidade. É uma pena que eu tenha saído pra pagar a conta, né? Tem que pagar aquela conta de água lá. E aí, vou aproveitar e ir na mãe também comer uma comida gostosa. Um dia lindo desse, tem que comer um prato lindo também. Ai. Ai, que chique, gente. A placa tá ornando comigo. Olha lá, ó. Dá pra vocês verem? Cadê? Olha lá, a mesma cor, nós. Praticamente chitãozinho chororó. Tava pensando aqui. Já tamo em agosto, gente do céu. Esses dias mesmo era abril. Esses dias mesmo nós tava entrando em quarentena, essas coisas. Vai passando o ano e nós nessa situação ainda. Como que pode? Olha, gente do céu. O lobo Guaraque me perdoe, mas... Olha como eu fiquei finíssimo na loja, olha. Na nota de duzentos reais, posso não ter ela no bolso, mas pelo menos o prazer de ter a cara estampada nela, eu tenho. Se bem que eu fiquei pensando aqui agora, imagina o cheiro de dentro do bolso da gente que não tem. Se a gente tivesse com a cara na nota de duzentos reais, olha que enfia dentro do bolso, aquele cheiro de ranço. Se não tiver aquele cheiro de ovo cozido, né? Crente aos pais. E pior ainda se o bolso estiver furado, né? Imagina a visão do inferno. A pessoa pega você assim, com a sua carinha na nota de duzentos reais, enfia dentro do bolso. O que você não vai ver lá dentro se o bolso estiver furado? Meu Deus do céu. Ai! Melhor deixar quieto essa história. Olha, eu tô aqui no quintal da mãe. A Bente Visada tá cantando aqui, ó. Lá no pé de castanha. Não dá pra ver isso. A mãe tá podando a árvore ali, ó. Ai, gente do céu. Ai, postei o vídeo lá, reagindo, atualizando o cabelo lá. E teve vários de vocês aí que não... Que se ofendeu com as coisas que é falado. Eu queria que vocês soubessem, gente. Eu não preciso nem falar se soubessem. Vocês sabem que eu não falo nada pra ofender ninguém. Mas eu queria dar a minha opinião assim. Eu acho que as pessoas têm que parar de associar o cabelo crespo a uma raça definida. Existe loiro com cabelo crespo. Existe negro com cabelo crespo. Existe ruivo com cabelo crespo. Existem muitas outras pessoas com cabelo crespo. O crespo não é uma coisa assim específica do cabelo negro, né? Então eu acho que a gente não gostar de um cabelo... Não faz a gente racista. Ninguém é obrigado a gostar de nada. Cada um tem o seu gosto. Uns gostam do cabelo liso. Outros gostam do cabelo crespo. Eu acho que todo cabelo é bonito desde que seja cuidado. Tanto o crespo quanto o liso, né? O cabelo bonito tem que ser o cabelo bem cuidado. A diferença é que às vezes a gente vê um cabelo liso e você fala assim Ai, não gostei desse cabelo. É muito liso, muito lambido. Ninguém fala nada. Se a gente vê um cabelo crespo e fala assim Ai, não gostei desse cabelo crespo. É muito armado. Daí você tá ofendendo. Não é, gente do céu. Nos dois casos é ofendendo. Se você vai falar que o cabelo liso é lambido, tá ofendendo o cabelo liso. Se você falar que o cabelo crespo é armado, tá ofendendo. Ou não. De repente ele tá lambido mesmo e o outro, de repente, tá armado mesmo. É a realidade. A gente tem que separar, às vezes, as coisas. Saber separar quem tá ofendendo e quem tá falando que gosta ou não gosta. A gente não é obrigado a gostar de nada. Se você tem cabelo liso e tem vontade de ter o cabelo crespo, tem vontade de enrolar ele, tá tudo bem. Se você tem cabelo crespo e tem vontade de alisar, tem vontade de passar uma chapinha, tá tudo bem também, gente do céu. A modernidade dos cosméticos tá aí pra isso, pra nós mudar. Nós não somos obrigados de gostar do nosso cabelo do jeito que ele é. A gente pode mudar, né? A gente pode mudar de roupa, hoje em dia tem lente de contato, a gente pode mudar a cor do olho. Hoje em dia tem tinta de cabelo, a gente pode mudar a cor do cabelo. A modernidade, o cosmético, tá aí hoje pra isso. Se você não gosta de alguma coisa no seu cabelo, na sua aparência, você faz mudar. Mudar faz parte, né? Mudar faz bem. E a gente falar que a gente gosta ou não gosta de alguma coisa, não é ser racista. Porque o cabelo crespo não é de uma raça só. Mas eu posso estar errado também na minha maneira de pensar, né? Eu só tô sendo sincero pra vocês, gente. Eu penso dessa forma, né? Se eu tiver errado, vai saber. Mas se eu quiser alisar, eu aliso sim. E daí veio outra mensagem falando pra mim. Fubá, você não tem propriedade pra falar porque você não é negro. Gente, eu tenho que deixar claro de novo pra vocês. Eu não fiz um vídeo falando de gente negra. Eu fiz um vídeo de pessoas que estavam alisando o cabelo. Pessoas que tinham o cabelo crespo, né? O cabelo crespo não é uma exclusividade da raça negra. Todas as raças, quase todas, acho que o japonês não, né? Japonês e índio. Mas o resto, tudo tem cabelo crespo. Inclusive eu, ó. Não tem quem fale que o meu cabelo é liso. Meu cabelo é crespo também. Tem um monte de vocês que todo dia que eu acordo e falam, nossa, Fubá, seu cabelo, eu tô aqui, sácea. Ai, vocês, cada apelido que a turma coloca no meu cabelo porque vocês vêm acordando todo dia, né? E pode continuar, gente. Eu não vejo, eu vejo tudo como brincadeira. Eu não tô me ofendendo, não. Ué, se o cabelo amanhece, uma quiçaça mesmo vai fazer o quê? Quem dera, né? Tudo nós tivesse um cabelo que só passasse a mão e arrumasse, mas não é o nosso caso. Nosso caso tem que passar creme, tem que passar produto, né? Porque senão já viu. Eu tava querendo pegar um gatinho pra mim, gente, pra criar, mas falaram pra mim que o gato faz xixi nas coisas da gente. E eu não queria que o gato fizesse xixi nas minhas coisas. Agora eu fiquei triste porque eu queria pegar o gatinho, mas daí não sei. Ai, gente, eu dei muita risada no comentário aqui onde você escreveu assim. Me perdoe estar contando, mas eu dei muita risada. Falou, faz sim, o gato faz xixi sim. Tenho oito gatos, minha casa é toda mijada, mas eu adoro meus gatos. bom dia. Ai, Mike, eu deitei cedo e acordei podre do mesmo jeito. Acho que o organismo da gente sabe que é segunda, né? Não é segunda. Olha, acabei de passar no correio, já peguei mais uma caixa. Aguardo que essa semana eu já faço vídeo abrindo as coisas para vocês. Eu também estou louco de curioso para saber o que veio. Essa é bem pesada até. Comecei a encaixotar as coisas aqui. Olha a situação que está de bagunça. Olha aqui, gente do céu. Está aqui a sua caixa, essa casa. Estou tentando organizar para já deixar organizado que esse final de semana eu vou mudar, né? Mas, ai, dá tanto trabalho, né? Tem caixa para tudo quanto é lato. Cada coisa a gente pega é uma lembrança. Tem lembrança ruim, tem lembrança boa, né? A lembrança ruim a gente deixa, a boa a gente leva. Mas eu não tenho dinheiro, inferno. Que tem dinheiro sim que eu sei que tem. Eu não tenho dinheiro. Eu estou falando para você. Eu não tenho dinheiro, meu amor. Meu Deus, terminei de encaixotar as coisas agora. Meu amigo Jefferson me ajudou e ainda tem coisa para encaixotar aqui, mas é coisa que eu vou usar durante a semana, né? Estou com a escadeira muída de tanto mexer nas coisas. E eu joguei um monte de lixo aqui em casa. Ou penso de lixo que tem que encaixar. Está tudo lá na frente. Eu acho que quem passa fala assim, meu Deus do céu, que pouca vergonha esse tanto de lixo. Mas não sei de onde que surgiu tanto lixo. Mas está tudo jogado. Não vai comigo para a casa nova, não. Devia ter trazido comida da casa da mãe, não trouxe. Agora eu fiz aqui o meu miojo reforçado com as coisas da geladeira. Fritando mais um ovinho para dar uma sustância para poder jantar. Mas eu estou penino de fome. Nossa, tomei um banho agora e estou moído. Moído, 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 meu Deus do céu. A hora que eu deitar na cama hoje eu apago. Mas é gostoso deitar cansado, né? Mas tomei um banho gostoso. Tomei banho e agradeci. Eu tenho... Tem mania? Não, não é mania. Mas muitas vezes quando eu estou cansado tomando banho eu agradeço a Deus. Porque a gente tomar um banho quente é um privilégio. Porque não é todo mundo que tem essa possibilidade, né? Existe muita gente que não tem esse banho quente. Então sempre que eu tomo banho assim que eu estou cansado, cansado, e eu debaixo do chuveiro tomo aquele banho bem quente. Com produto, um sabonete cheiroso, um shampoo cheiroso, eu agradeço a Deus. Porque realmente tomar um banho quente é um privilégio que não é todo mundo que tem. Bom dia! Ai, ontem eu não deitei, ontem eu capotei. Ai, a hora que eu se cobri, já fechei os olhos, já dormi. Não vi nada. A hora que eu vi, já estou aqui, acordado. Agora há pouco eu vi um dos seis que mandou uma mensagem aqui pra mim. Falou assim, ai, Fubá, que legal. Estou feliz de ver você conquistando um monte de coisa, né? Eu quero ver ainda você conquistando o paraíso. Eu fiz até o nome do pai na hora que eu li a mensagem, né? Conquistar o paraíso ainda. Não, né, gente? Paraíso. Falta muitos anos ainda. Paraíso só quando eu for pra perto de Jesus. Mas mostrar pra vocês o paraíso que eu estou passando aqui agora. Olha, lavando roupa. Acho que vai ser a última lavada de roupa dessa casa. Vai ter uma caieira de roupa que eu estou lavando. Isso que é paraíso. Olha, agora eu peguei o esplendidor de roupa pra fechar pacote, né? Por causa da mudança. Não tem prendidor pra prender as roupas. Olha, lavei a brusa da Janete também, né? Porque a coitada é só vista pela internet que ela vai ficar fedida. Com o que eu vou prender as roupas agora, gente do céu? Vai ter que jogar por cima do varal assim, ó. Igual fazia antigamente quando eu tinha aqueles que eram com arame de ferpa e desça. Estava conversando com a mãe agora. A mãe estava indignada lá. De ontem pra hoje diz que com a barriga solta não para de cagar. Uma atrás da outra. E foi a noite inteira desse jeito levantando pra ir no banheiro foi caminhar. Ele teve que levar pra gente que agora ela contou que ela bebeu ela experimentou um pouco do chá emagrecedor da biga dela. E foi só pra experimentar só pra saber o sabor que tinha. Tá lá. Tá que nem um pato com a barriga solta. Meu Deus. Agora que eu vi que eu esqueci a máscara e agora tem que andar assim. Ai. Já tô na metade do caminho com o peso voltar na casa da mãe mas tem que ir que nem uma jade no meio da rua assim, ó. A jade do clone. Ai, pior que eu esqueci mesmo. Vou andar pra ir mais rápido. Essa turma pega aí hoje e deu uma multa em cima de mim, né? Ai, meu Deus do céu. Olha, tô levando minha cadeira pra arrumar pra soldar lá que abriu minha cadeira de ação. Véia que tá. Vai tomar com a minha rume. A turma vem eu andando com essa cadeira na rua e pensa que aquele um que troca ferrovéia troca de pintinho. jeito do céu. Fica em 50 reais pra soldar a cadeira. Eu deixei lá, né? Porque nem sei quanto que custa uma cadeira mas vai fazer o quê? Deixei lá. Qualquer coisa deixo, né? A hora que der eu vou pegar. Gente, vocês estão falando que não é suco de abacate é vitamina mas é suco mesmo eu fiz suco. A gente coloca abacate um abacate coloca um limão coloca água e açúcar e depois bate até virar um suco. Bom dia Nossa, como eu dormi gente do céu ontem eu fui deitar cedo a hora que eu vi já era nossa, tava precisando dormir mesmo essa coisa de mudança tá me acabando comigo Só tô tendo um problema seríssimo aqui pra gravar história pra vocês, gente não tá indo o história do jeito que a gente faz convencional não vai eu tenho que fazer um vídeo aqui na câmera do celular mandar pra galeria depois carregar da galeria e mandar pra vocês vocês também estão tendo esse problema, gente? Eu vou colocar aqui no próximo no próximo vídeo aqui pra vocês verem a foto do problema que eu tô tendo ver se vocês estão tendo esse problema também ou é só eu que caí nessa situação Já mandei o print pro Instagram pra ver se vocês respondem mas, né com tanta gente eu vou ter muita sorte de vocês verem a minha mensagem Ai, mas tomara que resolva porque senão como que eu vou fazer a história pra vocês, gente? Não tem condição de fazer desse jeito Gente, vocês estão dando dica mas, ó já fiz a atualização já reinstalei instalei já desliguei liguei o celular já desfaziai lixeira procurei tudo quanto é tutorial que tem em Youtube essas coisas aí da internet só não levei o celular na Tereza Macumbeira ainda o resto já fiz tudo e não resolveu fumar do céu tomara que resolva porque não dá pra ficar gravando história desse jeito sem falar que enche o celular da gente, né mas, lógico que alguma coisinha ou outra eu escrevo eu posso olha, fui buscar minha ai, que choro sem educação olha o que a gente tá falando fui buscar minha cadeira olha lá que belezinha até pintou já de branco pra tirar o negócio da solda tá novinha minha cadeira quer dizer só falta limpar né a hora que eu tirar a poeira dela ela vai ficar novinha de novo olha gente como que tá cobertaiado tudo aqui tem caço ali não tem mais o cenário olha lá já saiu o cenário ai que dó saiu o espelho daqui ai, tá uma situação se eu mostrar pra vocês a caçaiada fica com dó se eu ajudar deixa eu ver se dá pra ver olha lá que situação que tá também quase tudo pronto já bom dia ai, dormi no meio daqui faça tudo cheio das coisas aqui um colchão empilhado nossa conheci com o nariz fervendo de de espinha mas tá doendo tem desse lado tem desse lado esse lado tem dois meu Deus do céu não pode nem coçar ó, recebi um e-mail aqui que eu tinha que mostrar pra vocês mostrar pra vocês não, vou contar aqui pra vocês uma pessoa escreveu assim pra mim se apresentou, né ele tá vendendo seguidores ele disse que é fornecedor de seguidores tudo no extremo sigilo olha o pacote o pacote de seguidor olha quanto vocês estão valendo no mercado cheio do céu ó, meus pacotes começam com 30 reais pra cada 30 mil seguidores não pague mais caro com esses sites gente, eu achei um absurdo ele querer vender seguidor pra mim daí eu respondi o e-mail pra ele eu escrevi desse jeito assim, ó meu amigo, ninguém compra seguidores posso comprar números mas seguidores só se consegue com empatia conquista e confiança números é diferente de seguidores atenciosamente e fubá online imagina gente, jamais eu vou comprar os 6 a gente vai conseguir tudo na como que eu posso dizer na confiança ó que o e-mail aqui pra vocês verem o Jaguara e vocês acreditam que eu tô com problema no no Instagram ainda? não tô conseguindo fazer história pra vocês então como que eu tô fazendo? peguei meu celular velho ativei ele de novo coloquei o Instagram pra conseguir fazer o história pra vocês ó, o celular novo tá aqui, ó mas desse aqui que a imagem fica boa não veio, a imagem fica ruim mas pelo menos tô fazendo o história pra vocês porque, né? nós não podemos abandonar o outro ai, eu não vejo a hora e pior que já teve uma atualização e o meu Instagram ainda não deu certo vamos ver se com o passar dos dias ele volta ao normal, né? porque não pode o celular velho trava muito vocês tão passados com o negócio do comprando seguidor, né? ó, gente, dividindo aqui que eu vi, eu fiz na calculadora sabe, que eu não ia dar conta que eu ia fazer com a cabeça mil reais dividido por trinta dá trinta e três centavos vocês tão valendo trinta e três centavos no mercado negro tava prestando atenção aqui será que falar mercado negro não é preconceito? né? a gente tem que começar a desconstruir umas coisas é, vocês mesmo que falam pra mim certas coisas que eu falo não podem falar eu acho que mercado negro não é o certo de falar quer dizer, eu não sei também, eu tô com um vídeo pra editar aqui não dá pra caçar essas coisas agora mas o que vocês acham? vocês acham que mercado negro é uma coisa certa de falar? ou é um termo que que a gente tem que parar de falar? aí o homem veio buscar a cadeira aqui, desmontei enfiei na caixa deu um jeito e levou pra lá agora foi no caminhão tomara que eles devolvam meu dinheiro agora eu dei um jeito de desmontar e coloquei na caixa na mesma caixa que veio pra ninguém falar nada bom dia ai, o último dia eu vi nos passarinhos daqui mas tomara que tenha passarinho lá na outra casa que eu gosto de acordar com o barulho dos passarinhos gente, terminei agora de ir arrumar a casa ainda tem dois cômodos pra arrumar o Carlos ajudou eu tô indo lá na manhã de jantar vocês acreditam que eu só tomei café hoje que hora que é agora? olha pra vocês ver a situação quatro e pouco agora quatro e meia tomei café eram as sete horas da manhã comemos só um salgadinho e agora que nós estamos indo pra casa pense só a situação mas tá nos trinques calma que vocês vão ver calma, calma ai, já jantei agora eu tô voltando pra casa olha lá tô levando um pedaço de bolo tem um bolo de chocolate e um bolo de milho aqui pra eu poder comer depois e a melhor parte que agora eu tô a cinco minutos da casa da mãe então qualquer coisa eu já tô aqui ai, vocês acreditam que meu celular não voltou a funcionar meu celular não o celular tá funcionando não tá funcionando o história ainda eu tô gravando o história pra vocês com a câmera mandando lá daquele jeito que eu tô fazendo ai, gente do céu eu já tô dentro de casa agora ainda falta algumas coisas pra arrumar mas já tá mais ou menos aqui arrumado logo, logo eu vou mostrar tudo pra vocês agora que eu tomei um banho parei pra descansar um pouco meu Deus do céu eu tô descadeirado fubá do céu vocês não imaginam a canseira que eu tô